O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Quero agradecer por ser convidado, já tinha vindo ao Brasil de férias, esta é a terceira vez que estou aqui, é a primeira vez que estou me pagando para estar aqui, e sinceramente me encanta Brasil, e sinceramente eu gosto, sou apaixonado do Brasil. E eu acredito que indiscutivelmente, o melhor que tem o Brasil, é as pessoas. Então eu gostaria de agradecer o convite, muito feliz, super contento de estar aqui com vocês, e agradecer também esse caloroso recebimento. Impressionante. Nos felicito por a atmosfera que tem. A atmosfera que tem aqui é fantástica, vocês estão de parabéns. Vamos começar a trabalhar. Porque se nos vai o tempo, se não. Porque o tempo corre. Hoje eu vou contar para vocês a minha história. Eu vou contar muitas coisas que fizeram que nesse negócio pudesse ter resultados rápidos. Sempre vai haver um processo. Sempre fazendo um processo. Eu venho de uma família de classe média baixa. Na minha casa nunca sobrou muito. Então, já de chico. Então, desde pequeno. De pequeno. Desde pequeno. Chico pequeno. Sim, menino pequeno. Em minha casa, como eu disse na minha casa, não sobrava muito. Desde pequeno me dei conta que se queria algo. Desde pequeno, eu dei conta que se eu queria alguma coisa. Eu tinha que sair a buscar. Eu tinha que sair a procurar. Meu pai e minha mãe. Sempre me dieron o máximo que puderam. Sempre empreenderam o máximo que eles podiam. Mas eu sempre queria um pouco mais. Mas eles sempre quiseram um pouco mais. Então, eu já entendi desde muito pequeno. Como eu disse. Que eu tinha que encontrar alguma coisa pelos meus próprios meios. Meu avô, que era herreiro. Herreiro. Ferreiro. Meu avô, que era ferreiro. Estava jubilado. Estava aposentado. Pero seguia trabalhando. Mas continuava trabalhando. Porque não alcançava o dinheiro que ele ganhava. Então, eu com 12 anos de idade. Le ajudava. Ajudava ele. Trabalhava com meu avô. Ajudando no que ele fazia. Esse foi o meu primeiro trabalho aos 12 anos de idade. Aos 16 anos, mais ou menos. Comecei a trabalhar com um amigo mais grande. Comecei a trabalhar com uma pessoa um pouco mais velha. Fazendo o trabalho num barman. Ele era garçom. Bartender. Bartender. Um atendedor na mesa. Em a barra de uma fiesta. E junto nas festas. Servindo cerveza. Servindo bebidas cerveja. E tinha 16 anos de idade. Com... Isso eu comecei com um amigo. Os dois trabalhavam com o outro mais grande. Os dois trabalhavam com o mais adulto que tinha. E quando estávamos aí na barra. E quando nós estávamos aí trabalhando no bar. Eu vejo toda a situação de la fiesta. Eu via todo o movimento da festa. E eu falei pro meu amigo. Isto o podemos organizar nós diretamente. Esse negócio nós podemos organizar nós diretamente. Nós, nesse momento, éramos empleados de la fiesta. Nesse momento nós éramos empregados do dono da festa. Pero como eu sempre queria um pouquinho mais. Mas como eu sempre queria um pouco mais. Dijimos, hagamos nós uma fiesta. Eu disse, vamos fazer nós uma festa. Nós precisávamos da segurança, da música e da bebida. O lugar. E listo, teníamos a festa. E tudo bem, nós tínhamos a festa. Aos 17 anos. Aos 17 anos de idade. Organizamos a nossa primeira festa. Houve 1.300 pessoas. Tivemos no local 1.300 pessoas. E 300 pessoas esperando fora. Não entrou mais pessoas, mais gente, porque não tinha espaço. Saliu super bem. Saliu muito bem. Necessitava, nesse momento, antes da festa. Eu precisava, nesse momento, antes da festa. Socios. Socios. Para que nos ajudem a trabalhar. Para que eles começassem também a trabalhar. Le contei a alguns amigos, o projeto da festa. Eu contei para alguns amigos meus, o projeto da festa. E o que vocês pensam, o que vocês acreditam que eles me disseram? Não, uma festa. Não, uma festa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não sei se alguma vez se lo dijeram. Eu não sei se vocês já escutaram isso, ou se já disseram isso para vocês. Aí é onde eu entendi. Aí é onde eu entendi. Que tem gente que não tem visão. Que tem pessoas que não tem visão. Porque quando a festa saiu espetacular. Porque quando a festa saiu espetacular. E em um momento, ela se descontrolou. Em um momento, ela se descontrolou. Porque nos faltava gente que ajude. Porque nos faltava pessoas para ajudar a trabalhar. Em plena fiesta. No meio da festa. Esos amigos se passaram do outro lado da barra a ajudar. Os amigos que não queriam antes passaram a ajudar a eles. Quando terminou a festa, eles disseram que bem que não foi. Que bom que está feito. Como se eles tivessem sido os que o organizavam. Como se fossem eles que tivessem feito. Como tinha saído tudo bem. Eles se adjudicaram o resultado. Eles quiseram tomar posse do resultado. Vocês entendem isso? Tem gente que não vai ter a visão. Até que o resultado não venha até a mão. É importante primeiro ter a visão. Sim ou sim. Aos 18 anos. Tuve vários trabalhos. Eu tive vários trabalhos. Trabalhei de camarero. Trabalhei de camarero no hotel. Não sei como se diz aqui. Camarero. Camarero, arrumador de quarto. Sim. Para um catering de cumpleaños. Para uma festa de aniversário. Para muitas fiestas. Trabalhava. Para muitas pessoas. Trabalhava. Trabalhava 12 horas por dia. Trabalhava 12 horas por dia. Me pagavam muito pouco. Me pagavam muito pouco. Basicamente me explotavam. Basicamente me exploravam. Não havia contrato. Não tínhamos contrato de trabalho. Não havia nada. Não tinha nada. Aí aprendi. Então aprendi. Já de chico. Desde pequeno. Que tem gente que a gente pode confiar. E tem gente que não se deve confiar. Comecei a entender que tem coisas. Que não te vão gostar de fazer. Que você não vai gostar de fazer. E que a única forma de darte cuenta. E que a única forma de você perceber. É haciéndolas. Você tem que fazê-las. Por isso tem gente que nunca trabalhou. Por isso tem pessoas que nunca trabalharam. Tem meninos de 18 anos. Ou mais. Que nunca trabalharam. Que estão fazendo esse negócio na Argentina. Que já são platinos. Eles já são platinos. Então o que dizem. É eu me ahorrei de trabalhar. Eu. Eu não tive que trabalhar. Não sei o que é trabalhar. Não sei o que é trabalho. Que por um lado está bem. Que por um lado está bem. E por outro lado eu digo. E por outro lado eu digo a vocês. Que se perderam a experiência de trabalhar. Que eles perderam a experiência do trabalho. Quando um faz o que não gosta. Ou faz um trabalho que não gosta. Quando uma pessoa faz o que não gosta. Ou faz um trabalho que não gosta. Sempre vai ganhar a experiência. Sempre vale a experiência. A experiência é intransferível. A experiência é intransferível. Eu lhes puedo contar. Uma experiência. Eu posso contar a vocês uma experiência. Mas até que vocês não a vivam em carne própria. Mas até que vocês não sinto no corpo de vocês. Não a vão entender ao cien. Vocês não vão entender cem por cento. Então eu tive muitos trabalhos. Então eu tive muitos trabalhos. Que não me gostavam. Que eu não gostava. Graças a que os fiz. Mas eu fiz. Bem. Aos 18 anos também comecei a estudiar ciências econômicas. Aos 18 anos eu comecei a estudar ciências econômicas. Hice um curso de bartender também. E fiz um curso de atendedor de bar. De barman. De administração de bar. De administração de bar. Aos 20 anos de idade comecei a trabalhar em uma empresa privada. Estuve 7 anos trabalhando em uma empresa. Eu estive trabalhando por 7 anos nessa empresa. Passei 5 entrevistas antes de entrar. E na última. Quando eu já tinha entrado. O meu chefe me perguntou. Trabajaste alguma vez para o Estado? Você trabalhou alguma vez para o Estado? Acá não creio que passe. Pero na Argentina. Eu acredito que aqui não aconteça. Mas na Argentina. O 80% mais ou menos. De as pessoas que trabalham para o Estado. 80% mais ou menos. Das pessoas que trabalham para o Estado. Trabalham para o Estado. Trabalham para o Estado. Entre parênteses. Têm que ir. De 8 a 2 de la tarde. Têm que ir das 8 da manhã até as 2 da tarde. Mas vão das 10 até as 12. Falam 2 horas de futebol, política e televisão. Falam 2 horas de futebol, política e televisão. E vão para casa. Isso acontece na Argentina. O meu chefe me perguntou. Trabajaste alguma vez para o Estado? Então o meu chefe me perguntou. Você alguma vez trabalhou para o Estado? Não. Le disse eu. Não. Eu disse para ele. E me disse. Mejor. Porque aqui se trabalha de verdade. Melhor. Porque aqui nós trabalhamos de verdade. Eu me fiquei assim. Eu fiquei assim. Me pagavam bem. Me pagavam bem. Mas aí eu aprendi a trabalhar profissionalmente. Empecei a ahorrar. Comecei a poupar. Porque o que eu tinha aprendido na universidade. Era que o ahorro era igual a a inversión. Era que a poupança ou poupar é igual ao investimento. Vos ibas a ahorrar para depois invertir. Você vai poupar para depois fazer o investimento. E como já havia leído muitos livros. E como eu já tinha lido muitos livros. Alguns de Kiyosaki e assessores financeiros. Alguns de Roberto Kiyosaki e assessores financeiros. Entendia que o melhor que podia ser. Eu entendia que o melhor que eu podia fazer. Se queria ter tempo. Se eu queria ter tempo. Era construir ativos. Era construção de ativos. Então a minha cabeça. Todo o tempo estava enfocada. Todo o tempo estava enfocada. Em construir negócios. Em construir negócios. Construir ativos. Construir ativos. Llevava quase sete anos trabalhando ali. Levava quase sete anos trabalhando ali. Quando me convidaram para conhecer este projeto. Eu já tinha três negócios. Eu já tinha três negócios. Uma banda de música. Uma banda de música. Mais o meu trabalho. Mais o meu trabalho. E tocávamos música brasileira. E tocávamos música brasileira. Agora lhe vou mostrar umas fotos. Vou mostrar as fotos. Me convidaram para escutar um negócio. Me convidaram para escutar um negócio. Cheguei no lugar. Me parecia muito desorganizado. Muito incoherente. Muito incoherente. Porque era um evento empresarial. Porque era um evento empresarial. E a gente estava vestida como se viniera de jogar ao futebol. E as pessoas estavam vestidas como se viessem de uma partida de futebol. Que não está mal vestir-se assim. Claro. Não está mal se vestir assim. O tema que é incoherente. O tema que é incoherente. Porque eu ia escutar um negócio. Porque me convidaram para escutar um negócio. E isso já não me gostou. E isso eu já não gostei. Estive uma hora e meia escutando a charla. Eu tive uma hora e meia escutando o negócio. E nunca explicaram o que tinha que ser feito. Estava com um amigo e lhe disse, vamos. Eu estava com um amigo e disse pra ele, vamos, vamos embora. E aí me detiene minha amiga. E aí a minha amiga disse, espera um pouquinho. E me disse, espera que te vai contar o negócio um amigo. Espere que vai contar pra você do negócio um amigo. Já havia perdido uma hora e meia. E eu disse, bueno. Já tinha perdido uma hora e meia. Então eu disse, ok. Não tem problema. Perder uma hora e meia, duas horas, é o mesmo. Perder uma hora e meia ou perder duas horas é o mesmo. A ver, dale. Muito bem, vamos lá. Me explicaram assim, umas burbujitas. Me explicaram assim, umas bolinhas. Muito superficialmente. Mas ficou em mim três coisas. Primeiro, que eram produtos de consumo masivo. Primeiro, que eram produtos de consumo masivo. Segundo, que era exponencial. Segundo, que era exponencial. E terceiro, que era infinito. E terceiro, que era infinito. Então eu pude compará-lo com meus negócios. Então eu pude comparar com os meus negócios. E obviamente, meus negócios eram limitados. E obviamente, os meus negócios eram limitados. E isto era ilimitado. E este era ilimitado. Isso me fez... Isso me fez eu abrir a cabeça. Me bolou a cabeça. Eu voei com meus pensamentos. Estuve três semanas investigando. Eu tive três semanas investigando. Le pedi mais informações ao meu amigo. E aí conversava com os relacionamentos que tinha com os amigos. E em quanto mais investigava o negócio, mais me convencia. Enquanto mais eu investigava o negócio, mais eu ficava convencido. Ao ponto de que empecei o negócio. Ao momento que eu comecei o negócio. Pensando que todos iam fazer o negócio. Nunca me imaginei nesse momento que alguém pudesse dizer que não. Nunca me imaginei nesse momento que alguma pessoa poderia dizer não. Como não fazem isto? Não entendo. Como que as pessoas fazem isso? Não entendo. Então. Então. Eu pensava que eu ia ir e lhe ia dizer. Firma cá. Veni. Firma cá. Veni. Firma cá. Eu pensava que eu chegaria a mostrar o plano e dizer. Assina aqui. Mostrava o plano. Assina aqui. Assina aqui. Depois te explico. Você assina e depois eu te explico. Super lógico. É um negócio muito lógico. É perfeito. Matemáticamente é perfeito. Super lógico. Um negócio muito lógico. É matemáticamente perfeito. Como a mim me gustam muito os números. Como eu gosto muito de números. Dije. Listo. Diz. Pronto. Le dije a meu amigo. Se isto é legal. Eu disse pro meu amigo. Se isto é legal. Eu me faço. Eu me torno um milionário. E bueno. E? Bom. Lo hicimos. Fizemos. Aconteceu. Empezamos. Comenzamos. Com uma orientação empresarial. Com uma OE empresarial. De catorze pessoas. De catorze pessoas. Teníamos que separar as sillas. Para que pareciera que havia mais gente. Nós tínhamos que colocar as cadeiras um pouquinho mais separadas. Para mostrar que tinha mais pessoas. Teníamos que viajar a um seminário. Nós tínhamos que viajar longe até um seminário. Uma hora e meia. Uma hora e meia de viagem. Nós não entendíamos nada. Nós não entendíamos nada. No meu primeiro seminário. Estava sentado com um amigo ao meu lado. Éramos duas. Éramos duas pessoas. E vi os reconhecimentos. E eu vi os reconhecimentos. Era um seminário de cinquenta pessoas. Um seminário de cinquenta pessoas. E reconheceram um nove por cento e um doze por cento. E terminou. Então eu lhe digo ao meu amigo. Então olhei para o meu amigo. Eu este negócio vou fazer. Eu este negócio vou fazer. Mas essa boludez de parar-se delante da gente e falar. Nem louco. Essa tonteria. Essa bobagem de ficar na frente do palco e falar. Nem morto. Nunca havia falado delante da gente. Eu nunca tinha falado na frente de tantas pessoas. O que eu ia dizer? Ni ideia. Não tinha nem ideia. Mas com o passar do tempo você vai dando-se conta. Que as coisas que te dão medo. Porque nunca as fizeste. Porque você nunca as fez. Me reconheceram na primeira vez a nove por cento. Casi me desmaio. Quase desmaiei. Muito bem. Eu estava tremendo. Essa é a equipe. Graças, Fer, por a ajuda. Graças, meu amigo. Obrigado pela ajuda. E, bueno, se trabalha na equipe. Bom, se trabalha na equipe. Graças. Obrigado. Esse foi o meu reconhecimento ao nível de nove por cento. Casi me muero. Quase morri. Del medo. De medo. Não sei se alguém lhe passou. Não sei se já aconteceu assim como vocês. A segunda vez, me reconheceram no seminário. A segunda vez, novamente me reconheceram no seminário. E aí estive mais tranquilo, porque já o havia feito. E aí eu já estive mais tranquilo, porque eu já tinha feito. Então, se há algo que te dá medo a ser. Então, se tem alguma coisa que te dá medo de fazer. Está bem. Está bem. É normal. É normal. A todos lhe dá medo. A todos dão medo. O único que você tem que fazer. O único que você tem que fazer. Para que se te baje o medo. Para que você não tenha mais medo. É fazê-lo. É fazê-lo. É assim. É assim. É assim. É assim. Muito bem o seu aparatinho para bater. Me o vou levar para a Argentina. Eu quero levar para a Argentina. Então, eu comecei a fazer o negócio. E obviamente, eu contei a meus companheiros do trabalho. E obviamente, eu convidei os meus companheiros de trabalho. Gente profissional, contadores, abogados, licenciados. Gente profissional, contador, advogado. Licenciado na administração. Licenciado na administração, empresa. E sabem o que me disseram a mim? Vocês já se imaginam. Vocês já se imaginam. O que me disseram até o escritório. Me disseram que não. Me disseram que não. Criticaram muito o negócio. Vocês se lembram do que eu falei para vocês no começo? Por que as pessoas criticam? Uma das coisas, falta de visão. Eles não veiam o negócio. Isso não tinha no negócio. E eu sabia que com o negócio eu poderia me aposentar. Porque eu continuava crescendo exponencialmente. E infinitamente. Então, no terceiro mês de negócio. Já me pagavam mais do que eu ganhava na empresa. E todos ficaram assim. Boca aberta. E mesmo assim, não foi o suficiente para que eles começassem o negócio comigo. E sempre adentro da empresa, quando eu trabalhava. Veia que a ninguno de meus companheiros gostava do que ele fazia. Mas nenhum deles estava disposto a fazer alguma coisa diferente para sair daquele trabalho. Então, me veio na minha mente, na minha cabeça, uma pergunta. Quando vão irse daí? Quando eles vão sair daí? Até que não começam a construir algo por fora. Enquanto eles não começam a fazer alguma coisa diferente por fora. Seja o que seja. Seja o que seja. Vão seguir lá dentro. Vão seguir vendendo a sua vida por dinheiro. Vão seguir vendendo a sua vida por dinheiro. Vão seguir fazendo algo que não lhe gusta por plata. Vão continuar fazendo alguma coisa que não gostam por dinheiro. Então, esta é uma pergunta. Então, esta é uma pergunta. Muito importante para mim. Que diz, quantos anos tenês? Que diz, quantos anos você tem? Quando me fizeram essa pergunta. Eu disse, 28. Eu disse, 28. E me dijeram, não, não, não. Me disseram, não, não, não. Esses você já não tem. Esse você já não tem. Quantos anos tenês? Quantos anos você tem? Ou seja, quantos anos te quedam? Quantos anos te restam? Para seguir fazendo o que te gosta. Para você continuar fazendo o que você gosta. Ou para começar a fazer o que te gosta. Ou para você começar a fazer o que você gosta. Então, automaticamente, eu pensava em meus companheiros. Então, automaticamente, eu pensava nos meus amigos. Que vão seguir trabalhando aí toda a sua vida. Que vão seguir trabalhando ali nesse local toda a vida deles. Que se vão seguir queixando toda a sua vida. Que vão continuar se queixando toda a vida. Que se vão seguir limitando toda a sua vida. Que vão seguir limitando-se toda a sua vida. Hacendo algo que não lhes gusta. fazendo alguma coisa que não gosta e que nunca gostaram toda a sua vida ali adentro eu não recomendo isso aqui é uma coisa que tem que entender eu sempre tive isso na minha cabeça todo o tempo todo o tempo a mudança a mudança está acontecendo em todo momento antes quando eu era pequeno melhor dizendo quando minha mãe era pequena uma pessoa tinha que ter um título universitário para ter um bom estilo de vida uma pessoa tinha que ter um título universitário para ter um bom estilo de vida hoje continua sendo igual na Argentina tem engenheiros trabalhando no Uber que não é que está mal o tema é que você estudou cinco anos ou mais para trabalhar em outra coisa me explicou eu consigo vocês conseguem me entender estão me explicando sabem por que vocês sabem por que porque a economia muda o dinheiro está sempre o dinheiro está sempre ali mas vai se movimentando então uma pessoa tem que entender aonde o dinheiro vai quando eu vi esse negócio entendi que era um negócio do futuro que não é um negócio de renta de DVD não é um negócio de alugar DVD ou VHS ou então os CDs antigos ou videocassetes imagínense se ponemos um negócio desses alquiler de películas aluguel de filmes funcionaria? porque está todo gratis na internet porque tudo isso agora já está na internet sim ou não? então temos que entender que nós estamos adelantados que nós estamos já à frente tem gente que não vê isso esperem cinco anos mais quando tudo se compra por internet esperem cinco anos mais quando tudo se compra por internet ou menos ou menos dois anos dois anos e aí o que vão dizer e aí o que vão dizer para você? você teve sorte não, não tive sorte não, você não teve sorte trabalhou como um burro que é diferente trabalhou como um burro que é diferente mas trabalhou inteligentemente porque estou no veículo adequado porque eu estou no veículo certo mire olhe alguém usa uno desses hoje em dia? será que tem ainda um telefone desse tipo hoje em dia? você pode mandar whatsapp por aí? você pode mandar whatsapp por esse telefone? não sabem o que está fazendo esse homem? você sabe o que esse homem está fazendo? é um despertador humano é um despertador humano real real de verdade houve uma época em que não existiam os despertadores existiu uma época em que não existia despertadores então alguns policiais para ganhar um dinheiro extra para ganhar um dinheiro extra despertavam os obreros despertavam os obreros trabalhadores para que vayan a trabalhar na fábrica para que essas pessoas fossem trabalhar na fábrica e que cheguem temprano e que chegassem cedo no horário existe isso agora? como se chama o despertador humano de seu bairro? como que chama seu despertador humano no seu bairro? não tem alguns de vocês dizem celular hoje em dia quase o forno microondas te desperta não precisa explicação aqui também não quem é que não sabe o que é isso? deve haver alguno que não sabe o que é isso hoje alguém usa isso? aqui para que não se mova a mesa ou para apoiar uma cerveja este melhor para apoiar uma cerveja agora o que inventou o disquete quando o inventou pensou que em algum momento não ia servir? ele pensou que em algum momento isso aí não ia servir? ele inventou para sempre o tema é que veio alguma coisa melhor e tirou o lugar disso aqui isso vai acontecer isso vai acontecer sempre porque a mudança é a única coisa que ninguém pode segurar alguns vão ver e outros não é como uma onda como um tsunami diria como um tsunami o que vê rápido o surfea surfea em cima aquele que não vê se lo come a onda passa por cima é assim o mesmo passava com o meu trabalho entendi que este negócio era muito melhor que me ia dar muito mais não somente dinheiro amigos tempo crescimento crescimento então se uma pessoa compara Netflix contra isso se uma pessoa compara Netflix contra esse que vai elegir o que vai escolher óbvio óbvio as pessoas preferem seguir trabalhando de algo que não lhe gusta em alguma coisa que não gosta por um resultado que tampouco lhe gusta em lugar de aprender a fazer algo diferente e ter melhores resultados isso acontece por sorte que para nós não nós desenvolvemos um negócio na internet não temos empregados não temos rentas de locais não precisamos alugar locais não temos habilitaciones inspecciones nós não precisamos comprovar nada não tem ninguém que vem checar o nosso negócio nosso negócio está na internet a Amway coloca tudo em uma plataforma para que você tenha um negócio infinito sim ou não tem que ver assim infinito a mim me encanta a música eu sou apaixonado pela música estudiei música mas não tinha muito tempo porque eu tinha que trabalhar mas sempre no meu tempo livre fiz esportes e fiz música aqui estamos tocando na praia tivemos várias bandas esta é a banda de música brasileira nós tivemos várias bandas esta aqui é uma banda de música brasileira tocando o chimbao tocando o chimbao bacuriñas 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 é um instrumento de percussão instrumentos de vocês instrumentos do brasileiro do Brasil incrível a música brasileira espetacular incrível a música brasileira espetacular ao haver de haver tenido muitas bandas também aprendi a trabalhar em equipe nos grupos de música também tem muito ego não vem com o sistema educativo então uma pessoa não aprende muitas das bandas se desarmaram por o ego e na última que armamos decidimos que a banda ia ser primeiro se alguém tinha algum problema com alguém se ia resolver falando e sempre foi bem tocamos para muitas pessoas na cidade de La Plata e pudimos avançar muito com a banda então quando entrei no negócio eu tinha um conceito de equipe entendia que o primeiro tinha que ser o meu negócio discussões sempre vão ter porque todos pensamos diferente temos costumes diferentes nós viemos de processos diferentes mas podemos entrar em acordo podemos nos organizar por um objetivo em comum sim ou não pensem nisso se todas as pessoas do mundo nos pusiéramos de acordo colocássemos todos nós de acordo num dia nos arrumaríamos o mundo inteiro somente nos colocando de acordo um com o outro sim ou não íbamos muito a la cancha a ver futebol aqui este sou eu parado em um paravalanchas assim parado num corrimão com o paraguas com o guarda-chuva era muito fanático aqui eu tinha 15 anos de idade é um ginásio em Mar del Plata o clube mais grande da Argentina em outros lugares se me riem aqui não e esta foto eu coloquei essa foto para que entiendam que cualquiera pode calificar a diamante mira isso então nós não podíamos ir para frente vejam a diferença com este negócio e a importância da associação você aqui vai se associar com pessoas de sucesso que operam com princípios de éxito que operam que trabalham com princípios de sucesso e que te vão a potenciar e que vão te ajudar te potencializar esse negócio nunca pudo funcionar ao máximo esse negócio nunca pôde funcionar ao máximo porque o meu sócio não queria ir para frente então todos os dias agradezcamos a as pessoas que temos ao rededor porque essa gente quer o melhor para nós ou não sempre outro de meus empreendimentos um negócio tradicional eu comecei paralelamente com o negócio da Amway na Argentina não tem donuts então para mim pareceu que era muito bom já leva 3 anos e vou menos 80 mil dólares e estava perdendo menos de 80 mil dólares recién agora está empezando a despegar fiz um investimento de aproximadamente 80 mil dólares e agora recém que está começando a ter um retorno mas ainda falta anos e andar a ver se funciona del todo e vamos ter que ver se vai funcionar plenamente o negócio da Amway quem põe o dinheiro é Amway e eu paguei com o negócio que me paga Amway mas vejam a diferença dos dois negócios o que é difícil fazer um negócio tradicional comparado com o negócio da Amway esse era o meu escritório na oficina fíjense que os colores fomentavam a criatividade dos empleados vejam que as cores davam um ânimo para os empregados horrível aí vai fazia essas coisas fazia esses desenhos porque me aburria porque eu ficava chateado tinha que fazer sempre a mesma coisa então eu ficava chateado nunca fui ao psicólogo nunca fui ao psicólogo esse foi o primeiro meu televisor esse aqui foi o primeiro meu televisor pura criatividade uma criatividade pura até que ao final renuncie a meu trabalho até que realmente decidi sair do meu trabalho faz quase dois anos e meses e um mês dois meses faz quase dois anos e dois meses que já não trabalho que me levanto a hora que quero que eu levanto a hora que eu quero que eu consigo fazer os horários que eu quero que o único que hago é o que tenho ganas de fazer a única coisa que eu faço é é o que tenho ganas essa aqui agora começou a ser o meu escritório que era o meu apartamento na região de La Plata me mudei a uma casa em Buenos Aires gigante grandíssima eu sempre quis ter uma casa grande porque eu sempre tive uma casa pequena não podia convidar meus amigos quando entrava o sol tinha que sair e agora mudou aí armamos Dona Petit o meu negócio colocamos bem no centro da cidade um lugar muito mais bonito alquilamos uma finca no verão para trabalhar nos verão de antes aí lhe invitamos a Judith Centeno que veio aqui nós convidamos a Judith Centeno que veio até nós a nos ajudar ela tem que aproveitar porque é uma genia vocês tem que aproveitar Judith porque ela é uma genia ela tem muito que ver com o que está acontecendo agora na Argentina e no ano seguinte alquilamos uma muito mais grande e no ano seguinte nós alugamos uma fazenda muito maior com cancha de futebol mesa de ping pong cancha de futebol invitamos a todos nossos padres a comer um asado convidamos todos nossos pais a comer um churrasco que não entendiam o que estávamos fazendo que não entendiam o que nós estávamos fazendo meu filho deixou a universidade deixou o trabalho em que secta se ha metido em que secta ele se meteu se me acabou o tempo assim que me vou apurar terminou o tempo vou apurar um pouquinho muitos viajes muitas viajes viajamos muito é muito lindo o negócio porque conhece muitos lugares viajamos muito porque o negócio é lindo e conhecemos muitos lugares eu somente conhecia eu somente conhecia o Brasil hoje eu já estou conhecendo 14 países e 48 cidades em muito pouco tempo em muito pouco tempo de negócio e me siguen invitando a lugares e continuo me convidando para outros lugares faz 51 dias que estou viajando faz 51 dias que eu estou viajando me fui de Argentina 10 de janeiro já estamos em março eu tenho que voltar a Argentina Bahamas aí tomando água e algo que te dá o negócio e isso aí que te dá o negócio muitos amigos muitos amigos que se reproducen como os conejos que se reproducen como coelhos aí aí califiquei ao 9% aí foi quando califiquei ao nível de 9% não é que eu comecei como Esmeralda eu comecei 0% comecei 0% igual que todos que se subem aqui em cima no palco então se você está hoje no nível de 9% melhor isso significa que em algum momento você vai qualificar a diamante ou o que você quiser quando éramos pouquitos puse a firma de diamante quando nós éramos poucos nos reconhecíamos as assinaturas de diamante puse que iba a calificar em fevereiro de 2017 eu coloquei que eu ia me qualificar de diamante em fevereiro de 2017 não sabia nem como se hacia não sabia nem como fazia não sabia nem como era o ano fiscal não entendia nada mas sim eu comecei a trabalhar comecei a estudar e em fevereiro de 2017 qualifiquei a diamante me vieram a reconhecer e depois mais seis meses o Fabio veio me reconhecer como diamante uma loucura uma loucura você começa a ser amigo de quem te ensinou do teu professor vocês aqui tem líderes fantásticos vamos dar um aplauso muito forte para toda essa gente para que entendamos e com isso já me vou para que nós entendemos e com isso já saio eu termino todos todos os que estão aqui todos vocês que estão aqui tranquilamente podem alcançar qualquer nível tranquilamente podem alcançar qualquer nível o primeiro a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você mesmo a decisão sempre vai ser de vocês a decisão sempre será de vocês assim que nos vemos amanhã então nos vemos amanhã boa tarde amigos tchau tchau obrigada muito obrigado o Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha amway 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 amway